Muito bom dia, o Automotor está no ar de novo, eu estou aqui nos estúdios. Olha só gente, tem Jaguar E-Pace para você conferir, aliás, esse carro. Chega ao Brasil até o fim do ano e a gente vai mostrar a sua apresentação que aconteceu em Londres. A Jaguar revelou em Londres o E-Pace. O lançamento teve como destaque a quebra de um recorde de maior espiral realizado com o veículo de produção. O salto de 270 graus teve a extensão de 19,3 metros. O modelo é o segundo SUV da história da fabricante britânica. O primeiro foi o E-Pace. Ele será menor que o irmão e deve desembarcar no Brasil ainda este ano. O E-Pace será produzido na Áustria, em uma fábrica criada especialmente para utilitário. E será oferecido em três versões S, SE e HSE. São cinco opções de motores. Na opção mais patente, o Jaguar acelera de 0 a 100 km por hora em 6,4 segundos. Com velocidade máxima atingida de 243 km por hora. O câmbio pode ser manual de seis marchas ou automático de nove velocidades. Há ainda opções de tração dianteira ou integral. O E-Pace estreia um novo display, com projetor de informações no para-brisa, no campo de visão do motorista. Além dele, o quadro de instrumentos pode ter uma tela de 12,3 polegadas, totalmente configurável. O SUV conta ainda com conexão Wi-Fi, cinco entradas USB e quatro pontos de energia 12 volts. Entre os itens de segurança, estão seis airbags, além dos controles de tração e estabilidade. Também há assistente de ponto cego, frenagem automática de emergência, capaz de fazer intervenções nos freios e na direção para evitar acidentes. Existe também o controle de velocidade adaptativo. E aqui a gente encaixa o nosso primeiro Planeta Carro. Apresentado durante o Salão do Automóvel de São Paulo no ano passado e prometido para o primeiro semestre deste ano, o Chery Tiggo 2 acabou atrasando. Mas foi confirmado que a fábrica da montadora em São Paulo já iniciou a produção do utilitário. Embora ainda na forma de pré-teste. O lançamento da Chery deve acontecer apenas no último trimestre deste ano. Será vendido com motor 1.5 flex de 113 cavalos de potência. Inicialmente, contará apenas com o câmbio manual de cinco marchas. Embora exista a promessa de receber uma transmissão automática do tipo CVT no futuro. A Honda mostrou um carro único baseado na minivan Odyssey durante o maior evento da Disney no mundo, que ocorreu nos Estados Unidos. Embora muitas crianças tenham pedido, a minivan não será vendida. Sem previsão de lançamento no Brasil, a Odyssey pode ter três fileiras de banco, sistema Wi-Fi, sempre movida por um motor V6 de 280 cavalos de potência. A Audi também tem uma nova estrela para colocar nas ruas. É o A8, esse sedã de luxo, que também vai ser vendido no Brasil. A Audi mostrou por completo a quarta geração do seu sedã mais luxuoso, o A8, que prevê um futuro que inclui soluções tecnológicas inéditas na indústria do automóvel. O A8 é o primeiro carro da marca alemã a ser construído sobre uma plataforma para carros autônomos. A Audi incluiu assistentes que levam o carro sozinho em condições de tráfego pesado, até 60 km por hora e em outras condições de estrada. De acordo com a montadora, o motorista pode tirar totalmente as mãos da direção, focar em outras atividades, como assistir um programa de televisão, mas sempre dependendo da legislação de cada país. Existe também a opção com sistema de aquecimento e massagem para os pés, além da massagem no banco. O luxo do interior é quase sem botões, com telas sensíveis ao toque, incluindo na traseira um controle remoto para os passageiros fazerem ajustes no conforto. Quando o sistema autônomo não puder ir mais sozinho, ele emite um sinal para o motorista retomar o controle. O A8 ainda mantém uma ampla gama de motores a combustão, desde um V6 3.0 até o diesel com 286 cavalos de potência, passando por um V8 a gasolina de 460 cavalos. Existe a opção também de um V12 6.0 litro, que deve ser lançado em breve. A montadora confirma uma versão híbrida com carregamento pela tomada, que ainda não está disponível. A versão combina um motor 3.0 a gasolina e um elétrico, que desenvolve até 449 cavalos de potência e pode andar cerca de 50 quilômetros sem ligar o motor a combustão. Na Alemanha, o Audi A8 começará a ser vendido no final do ano. No Brasil, ele deve chegar apenas em 2018. A geração anterior do modelo não saía por menos de 500 mil reais por aqui. Atenção anterior do modelo não saía por mais de 500 mil reais por aqui. E já já, no próximo bloco, tem Mercedes-Benz Classe X. A picape foi revelada lá na África do Sul. E tem muito mais. A picape foi revelada lá na África do Sul. A picape foi revelada lá na África do Sul.